Preparando profissionais para o mercado de trabalho. Foi assim que a Abil Cursos Profissionalizantes chamou a atenção de Rio Claro e região. As salas de aula climatizadas são estrutura fundamental para o aprendizado se tornar realidade. Em Rio Claro, quem quer se profissionalizar na área da beleza tem uma ótima opção. Além de trazer experiência para dentro da sala de aula, a escola leva os alunos para vivenciar a realidade do mercado. São vários cursos na área de beleza estética. Hoje nós temos uma gama muito grande, são mais de 20 opções. E são cursos de cabeleireiro, maquiagem, depilação, enfim, cursos voltados ao mercado de trabalho hoje na área de beleza. Hoje no interior nós contamos com mais de 13 unidades da Abil. E assim, são mais de mil alunos formados entre Rio Claro e Limeira, sem contar as outras unidades. E é muito bacana a escola presenciar, participar dessa formação do aluno, sabendo que o aluno está no mercado de trabalho, que ele está atuando. Com o mercado da beleza crescendo, a escola também investe na autoestima da população, realizando atendimentos a preços simbólicos. Dessa forma, os alunos podem praticar o que aprenderam em sala de aula. E todos os ensinamentos são atualizados por vários profissionais, de acordo com as tendências do mercado. Nós temos todo aí um critério, realmente, para que esses profissionais, eles possam levar o melhor, não só tirar o melhor deles e levar para os alunos. A escola Abil veio trazendo várias técnicas, várias dicas, para incluir no dia a dia da mulher mesmo, tanto profissionalmente, como ela trabalhando isso mesmo, deixando outras mulheres mais bonitas, como também a automaquiagem. E é isso que a gente ensina aqui. Outro nicho que vem crescendo é o do mercado de corte masculino. Segundo o professor Eduardo, esse público busca um atendimento diferenciado. Para isso, é preciso o apoio da escola. Nós temos, desde o início, todo o básico, cortes feitos com tesoura e pente, cortes feitos com máquina, cortes feitos com acabamento, a máquina e navalha. E as novas tendências também de mercado têm sido incluídos no nosso curso. O que vale para a gente hoje é a qualidade, o comprometimento dessas pessoas que tem com a escola, a escola tem com esses alunos. Essa é um pouco da bio, a gente já formou na base de mil alunos, mil e duzentos alunos. Por mês, a gente sempre abrindo novas turmas, conseguindo atingir um público bacana na cidade de Limeira e na região também. Com 26 anos de experiência, a Alessandra ensina técnicas de aplicação e orienta a comprar e pesar o cabelo de forma correta. Segundo a profissional, como o investimento na beleza é alto, ela ensina também a fidelizar as clientes. Nós estamos ensinando o aluno o melhor, tá? Isso do começo ao fim. Aqui eles têm a apostila, tem depois daqui, se tiver alguma dúvida, pode vir aqui, pode tirar, porque a nossa escola dá esse respaldo.